Na boa, velho. Mas na boa mesmo, velho. Na boa. Vamos almoçar. Na boa, velho. Velho, na boa. Na boa, velho. Vamos almoçar, tá? Vamos almoçar, tá? Na boa, na boa. Vamos almoçar. Ó, vamos almoçar, velho. Viu? É. Tu não vai pôr isso aí na internet, né? Né, velho? Não vai pôr na internet isso aí, né, velho? Na boa. Né, velho? Na boa, hein? Não vai pôr isso aí na internet, é? Não, não vou colocar, não. Mordei. Vai daí, gente. Vai daí. Essa coisa aí é sério que a juventude tá fazendo, né, velho? Né, velho? Tá boa, né, velho? Mas é a juventude ou é os velhos? É velho. Hein, mãe? Mas é a juventude ou é os velhos? Não, não. É a juventude ou é os velhos? É a juventude de hoje. Não nada pra falar nada. Tudo é na internet, velho, né? Tudo é na internet. Né, velho? Né, velho? Na boa, né? Mas, por favor. Até o Andy tá reclamando, mãe. Tá louco. Até o Andy tá reclamando. Andy? Né, velho? Né, velho? Né, velho? Né, velho? Né, velho? Né, velho? Você viu? Oi. Olha aqui. É.